E aí, Tereza, diz que tem coisas cabeludíssimas aí na Bons... Como é que chama? Auxílio Brasil? Auxílio Brasil... Na verdade, a gente já vem denunciando esse conjunto de coisas, mas você acha que é um horror. Quando você olha de perto, aí sim você se apavora, porque é uma mistura, a pior mistura que pode ter, porque o povo é oportunista, eleitoreiro, tem má fé e é incompetente. Então, na hora que você junta isso num caldeirão, é explosivo, principalmente para um programa tão grande, importante, no caso do Bolsa Família, que foi destruído, mas mesmo do Auxílio Brasil. Portanto, os impactos são elevadíssimos. E aí, na verdade, são várias coisas que a gente identificou na transição, mas com relação ao Auxílio Brasil, tinha uma coisa que eu já vinha denunciando, acho até que eu já vi, que eu conversei já contigo aqui, que o desenho que eles fizeram no Auxílio Brasil é um desenho tão ruim que acabou induzindo as pessoas a se cadastrarem de forma equivocada. Então, a gente acabou tendo como resultado dessa tragédia, que é o que a gente vem falando do... Oi, Paulo! Oi, Tereza! Boa noite! Atravessei a tua entrevista aqui. Não, não, já estava acabando mesmo, e a conexão está ruim, mas eu vou escutar um pouquinho a sua. Tá certo. Estava começando a falar aqui dos nossos achados com relação ao Auxílio Brasil. Quando você pega o conjunto da política com um desenho mal feito, feito de forma assodada, eleitoreiro, sem diagnóstico, e com gente que não tem experiência, nós tivemos um resultado dramático. Por exemplo, esse caso que é o que a gente denunciou essa semana, do que a gente chama de unipessoais, que são pessoas... A pessoa pode ser pobre e morar sozinha. Não estamos discutindo agora que você só tem direito a programas de transferência de renda ou apoio do Estado se a pessoa for família. É óbvio, se a pessoa tiver... Morar sozinha, ela tem direito, porque no Bolsa Família tinha. Mas eles construíram um desenho tão mal feito que o resultado é que nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas ou provavelmente mais mesmo, que são unipessoais, que não deveriam estar no cadastro e muito menos recebendo o Bolsa Família. E uma parte deles, e é isso que eu queria aproveitar aqui, ter o espaço, para poder separar o joio do trigo, porque uma parte dessa população foi induzida ao erro. Por quê? Não teve informação nenhuma, porque eles fizeram... Sabe que eles fizeram oito modificações, Paulo, profundas, no programa de transferência de renda ao longo de dois anos e meio. Quer dizer, a população que já tem dificuldade de entender a política pública, como se cadastra, o que é o direito, o acesso, mudou oito vezes, mas assim, de forma radical. Oito vezes. Então, você imagina a confusão que isso gera junto aos beneficiários. O serviço, a central de atendimento, não consegue atender 10% das ligações por dia. E aquele... O presidente da Caixa fazendo um carnaval. Um carnaval que eles criaram. Não, eles criaram um desenho que... O que acontecia antes com a família? Se a pessoa fosse uma pessoa só, ou se ela estivesse na família, ela tinha direito a um benefício per capita igual. Então, tanto fazia se cadastrar na família, como se cadastrar isoladamente, que ela recebia a mesma coisa. Agora, não. Se eu sou sozinha, eu ganho 600. Se eu sou mamãe com três filhos, eu ganho 600. Então, isso acabou induzindo as pessoas a se cadastrar errado. E a gente descobriu, na CIF, que o aplicativo que eles fazem, que faz um pré-cadastro, quando a pessoa bota o CPF, já puxa as informações erradas que tinham lá do Auxílio Brasil. Então, assim, a população pobre, desavisada, sem informação, sem rede de assistência social que lhe desse cobertura, etc., acaba sendo levada a se cadastrar de forma isolada. Então, eu queria dizer que isso não é fraude. Certo? Por isso que eu comecei por aí. Porque, assim, tem uma parcela grande das pessoas que está recebendo, não deveria estar recebendo rigorosamente, mas foi a forma como o processo se deu acabou levando-as a incorrer nesse tipo de situação. Então, não é fraude. Se bem que, quando o pessoal faz administração, quando faz rolo tributário, o pessoal chama de administração tributária. O pobre, para sobreviver, chama de fraude. Então, eles estão fazendo uma administração para salvar a vida, alimentar. Mas, de qualquer forma, todo um conjunto de erros sucessivos do desenho, a forma como foi implantada, levou uma parcela da população a se cadastrar errado. Mas tem muita gente que se cadastrou errado porque é sem vergonha mesmo. Essa criatura que agrediu o Gilberto Gil, aquele outro que é empresário, por sinal. Empresário, sem vergonha. Assim, tá? De assessor parlamentar, de filho de não sei quem, primo de não sei quem mais. Aquela criatura também abjeta que ameaçou aquela senhora que estava recebendo uma cesta básica e declarou que votava no Lula, recebendo o Auxílio Brasil. O cara é empresário, fazendo chantagem com uma pessoa que está passando fome, recebendo o Auxílio Brasil. Então, eu tenho feito questão de tentar separar, porque o povo falou assim, vai passar um pente fino, vai passar um pente fino. Não, nós estamos indo, estamos indo atrás de corrigir distorções que foram geradas por má fé, por incompetência e por... o que o governo fez? Abuso de poder econômico, político e eleitoral, porque isso aconteceu às vésperas das eleições. E eles podiam ter identificado. Uma pena que eu não consegui botar aqui a telinha que eu queria te mostrar. Se fosse o comportamento do eleitor, se o beneficiário fosse uma pessoa, você não tinha um comportamento regular ao longo de décadas. Então, a história toda, os unipessoais, que são essas pessoas morando sozinhos, eles são uma determinada proporção do conjunto dos benefícios. Você pega ao longo do período, mesmo do governo Bolsonaro, é uma linha reta. Aí, de repente, de um mês para o outro, que é dezembro de 2021, dá um salto de 2 milhões para 3 milhões e 100. Você acredita? Um milhão a mais. E eles não perceberam, coitadinhos. Entendeu? Assim, o painel de controle não acusou um salto de 30 e tantos por cento. Aí, continua aumentando, mais meio milhão, mais meio milhão, mais um milhão, de forma que, no ano eleitoral, nós temos esse crescimento de 3 milhões às vésperas das eleições, um salto gigantesco. Quer dizer, ninguém pode ser ingênuo de que foi erro, de que foi má fé. O desenho do programa é ruim, o programa foi mal implementado, os mecanismos de controle são péssimos, mas o que nós estamos dizendo é abuso de poder eleitoral. Até uma filha do general Pazuello está nisso também? É isso? Ela se inscreveu lá atrás, mas, como o assunto veio à tona, ela acabou não recebendo. Mas, assim, a pessoa se inscrever, já, digamos, mostra-se o caráter. E os 79 mil mil militares. Só para lembrar um pouco, vocês, quando desenharam o Bolsa Família, vocês montaram todo um esquema de fiscalização muito eficiente. E, cada vez que vocês revelavam o que tinham descoberto, a imprensa dava como se fosse uma regra. E eu lembro que a Procuradoria-Geral da República, na época, lá no Ministério Público, eles compraram um SuperBI e disseram que com aquele SuperBI eles iam fazer um pente fino no Bolsa Família. Não, aí, é óbvio, você tem um programa de 15 milhões de pessoas, de famílias, é lógico que ali tem... Claro. O carnaval que faz com pobre, ninguém faz no imposto de renda, entendeu? De ir lá, pegar pobre. Pessoa pega imposto de renda, faz aquele monte de treta, o que eu paguei para dentista, para não sei o que, parará, nunca aparece classe média, classe média alta. Quando é pobre, é um escândalo. Agora, parcela desses que a gente identificava era um indício, você vai atrás, sempre é um percentual muito menor. Nunca, nunca aconteceu isso. Imagina, um salto, vem uma linha reta, na CIF, eu vou te mandar o gráfico, é um escândalo, porque vem uma linha reta, o comportamento das pessoas regular, 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 e de repente, pá, um salto, um degrau, assim, de um mês para o outro, não é? Aumentou de forma acelerada, não é? Num mês, sobe de 2 milhões para 3 milhões, depois sobe de novo, depois sobe de novo. de novo.